Agora um flagrante incrível de imprudência no trânsito em pleno anel rodoviário de Belo Horizonte, uma mulher sem uma das pernas assume o comando de uma moto em movimento. Quem tem os detalhes ao vivo é o Luiz Casoni. Boa noite, Luiz. Oi, Cris. Boa noite para você e a todos ligados aqui no JR. Pois é, Cris. Todas as manobras que nós vamos ver foram feitas com a moto em movimento. O piloto trocou de lugar com a mulher, que mesmo sem parte de uma das pernas, assumiu o controle. Um policial de trânsito que analisou as imagens disse que a situação é toda irregular. Segundo ele, o motociclista cometeu um crime, permitir que uma pessoa sem condições físicas conduzisse o veículo. Independentemente da mulher ser ou não habilitada, ela não poderia pilotar a moto daquela forma. A pessoa portadora de deficiência física pode dirigir, desde que o veículo passe antes por inspeção para verificar se adaptações são necessárias. Mas até agora, os dois não foram identificados. O anel rodoviário em Belo Horizonte é conhecido pelo trânsito pesado de caminhões. Cris, Fara. Inacreditável, Casoni. Obrigada.